Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes, eu sou blogueiro, escritor e desenvolvedor de jogos de administração. E ao longo desse ano eu tenho feito essa série de vídeos falando sobre geopolítica, porque isso tem sido um assunto bem intenso esse ano. Mas nos últimos dias eu tenho focado um pouco no cenário brasileiro, no cenário interno e na nossa eleição, porque essa é uma questão geopolítica hoje. E tanto é que a gente viu aí manifestações de líderes estrangeiros tentando influenciar essa eleição, pedindo a desistência de candidatos e, no caso, esse candidato que eles pediram a desistência, o Ciro Gomes, eu acredito que ele já venceu essa eleição, mesmo que não chegue no segundo turno, mas porque ele tem conseguido pautar essa eleição e tem um número de votos suficiente para definir o segundo turno, quem sabe, quem será o vencedor do segundo turno. E ele terá um poder de barganha valioso nas mãos para cobrar algum tipo de compromisso programático pelo seu apoio. Então, essa situação colocou ele numa posição de vantagem, ele está em condições de ataque, enquanto os oponentes, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, estão numa posição de óbvia vantagem, como as pesquisas mostram, mas eles não têm munição e não têm muito onde bater e eles só têm a chance de manter o seu eleitorado. Mas, nos próximos dias a gente vai ver o aquecimento dessa corrida, da reta final dessa corrida, e muita coisa vai explodir em termos de informações e tudo e eu duvido que eles vão conseguir chegar no primeiro turno com o que as pesquisas indicam. E o motivo disso é porque quanto mais se expõem as candidaturas a esse escrutínio do processo democrático, mais essas candidaturas que foram mal estruturadas, mal preparadas, vão sofrendo e vão perdendo essa vantagem. Por mais que elas tenham um apelo popular, um discurso mais simples, que o povo entende, tem uma base, tem volume de votantes, mas a falta dessa estrutura e o mau desempenho nessa corrida eleitoral, nesse processo de escrutínio, é o que acaba prevalecendo no final da corrida. Então, o final da corrida nunca é como o começo e as pesquisas não têm como induzir isso tanto assim como alguns pensam. E eu já mostrei aqui um outro elemento dessa questão, que é a camada intelectual, a disputa de ideias que acontece dentro de uma eleição. Quando um político apresenta uma obra intelectual com seus projetos, suas visões, abrem isso para o público, comentar, discutir, ele consegue, digamos assim, alugar um triplex na mente coletiva. Então, as ideias dele passam a influenciar o caminho da eleição, mesmo que ele não tenha carisma ou apelo popular como outros têm, mas ele força, ele pauta essa discussão e essa pauta também força algum compromisso dos candidatos com aquela agenda programática. E assim esse efeito, digamos, propaga para as outras camadas e isso tende a resultar em uma vitória dessas ideias. Então, isso aí tudo é algo que desde a antiguidade Sócrates e Platão já discutiram, quando discutiram a sua grande obra da filosofia clássica, talvez uma das obras mais importantes de toda a humanidade, A República, que é um livro escrito por Platão que analisa justamente essas relações entre as forças da sociedade e eles justificam que a república ideal é aquela que tem, onde os filósofos são reis ou os reis são filósofos. Então, quando se coloca esse ativo no jogo, ele é um ativo, vamos dizer assim, de um grau de importância muito alto, porque ele está na quarta camada, então é a primeira que tem além da família, no caso dessa visualização aqui individual. E isso acaba sendo mais poderoso, às vezes, que o dinheiro, que seria todo o recurso investido em comunicação, em propaganda, em material de campanha e tal, mas que por não ter profundidade intelectual, ninguém vai querer guardar em material de campanha, na sua estante de casa, como se guarda um livro. Então, essa diferença substancial, ela vai preponderar nessa eleição, tanto quanto na última, teve peso aquele livro do Olavo de Carvalho, que estava em todas as livrarias e todos os aeroportos e tal, nessa época. Então, essa necessidade de ter um laço intelectual e também um fundamento filosófico para criar um projeto, um governo, uma coisa assim, ela é a regra do jogo e o Ciro é o único que está jogando essa regra como quem conhece. Então, é por isso que eu acredito que o final da corrida, o resultado que a gente vai ver nas urnas vai ser bem diferente do que as pesquisas tentaram induzir, indicar, mas eu acho que, de qualquer forma, o Ciro já ganhou, porque ele pode pautar o apoio no segundo turno e barganhar uma linha programática para esse governo que eu acho que vai ter uma força muito grande no sentido estratégico, porque, se ele tiver esse poder de barganha, ele pode forçar um estresse também na chapa vencedora, que recebeu apoio, no caso, a única viável disso acontecer é a do Lula, porque é improvável ele apoiar o Bolsonaro, mas a neutralidade também é uma possibilidade, e essa neutralidade vai depender também do Lula, de como ele vai, vamos dizer assim, se mostrar uma alternativa melhor que o Bolsonaro, que pode, assim, aparentemente parecer melhor, esteticamente falando, mas, para fins práticos, talvez isso não fique tão claro. E uma das dúvidas que pode surgir a respeito disso vem do próprio Lula, que comentou essa semana não saber qual foi o crime do Bolsonaro, e também a notícia de que o Temer estaria articulando um possível indulto para a família Bolsonaro na pós-eleição. Ou seja, o que pode estar acontecendo aí? Meio que uma coisa como está acontecendo nos Estados Unidos, um trampismo adormecido que viraria uma ameaça futura à democracia, por o Bolsonaro não ser julgado pelas omissões na pandemia e tudo mais. E eu acho que isso foi uma falha aí da parte dessa coalizão, deixar escapar aí essa informação, vários jornalistas comentando sobre isso, porque a gente teve uma CPI que foi simplesmente inesquecível, um show de horrores, no ano passado, então o país todo ficou sabendo que as pessoas eram usadas como cobaias, que óbito virou a alta nos papéis, e haver um indulto para todo esse processo, todas as provas, tudo que a CPI conseguiu reunir, seria um erro até geoestratégico para o Brasil, porque um investidor estrangeiro vendo isso não ia achar bonito e não ia se sentir mais confiante de investir num país que está onde o direito à vida está sendo negligenciado. Se não existe o direito à vida, se não existem consequências por quem atenta ou lesa a vida de outra pessoa, não existe direito algum. E aí, se não existe direito algum, o que garantia um investidor pode ter do seu investimento? Por mais que o judiciário esteja ali para garantir esse investimento, ainda que custe as vidas do povo, mas isso não convence todos os investidores. Quem sabe convenceria alguns investidores mal intencionados ou intencionados em justamente usar o Brasil como cobaia, mas isso não constrói uma economia, não gera empregos. Então, simplesmente seria um suicídio da marca Brasil para o mundo, diante do mundo. Lembrando que o Brasil não é um Estados Unidos, e assim, não tem a mesma vitalidade para administrar um prejuízo à sua marca como os Estados Unidos conseguiu depois do Trump. Olha o preço que a gente pagou. O dólar segue valendo agora, hoje, mais que o euro, e também muito próximo da Libra, e o real é que despencou bastante. Então, a gente não tem como acompanhar esse tipo de loucura política. E é por isso que eu acho que, no fim das contas, esse instinto de autopreservação do brasileiro na boca da urna vai prevalecer. O gato escaldado tem medo de água fria. E diante de todas essas tramitações e alianças e coalizões de poder e toda a mesma galera que teve todos os mesmos esquemas e tal, eu não vejo como o povo brasileiro vai passivamente repetir as decisões de outras eleições nessa eleição. Eu acho que morreu muita gente para o pessoal ir para a urna e eleger exatamente os mesmos dirigentes do país que nos levaram a esse desastre. E não dá para dizer que foi tudo só o Bolsonaro, porque o Lula também fez muito pouco em termos de... se opor a essa má gestão que estava acontecendo, não apoiou os pedidos de impeachment, não foi muito enérgico. E, antes disso, ele também governou o país e fez estádio e para fazer estádio, como disse o Ronaldinho, hospital, não faz Copa do Mundo, que faz a estádio. E ele deu azar de uma pandemia vir e faltar hospital. Faltou hospital não só para os vítimas de Covid, mas para as vítimas de qualquer doença que não tinham leitos por causa da Covid. Então, isso são erros políticos que foram cometidos. Apostar em fazer Copa foi uma aposta arriscada. Foi um tremendo erro. E o que poderia dar errado foi justamente o que deu errado. E ainda deu mais errado ainda com ter a pior pessoa possível coordenando, cuidando do país nesse cenário. E o Lula ainda, de certa forma, facilitou essa pessoa a estar lá, porque a própria insistência dele em ser candidato, já tendo sido duas vezes e reeleito sua sucessora, sendo que ele votou contra a reeleição em 97, quando o Brasil mudou essa cláusula na Constituição. Então, ele, diante dessa contradição, e ainda forçar a Barra pelo direito de ser candidato, e ainda de dentro da prisão, foi justamente o que legitimou e deu moral para a direita, para o Bolsonaro, crescer com o seu capital político. Então, eu entendo que a maioria não veja isso ainda, mas eu entendo também que isso, na reta final, vai pesar na consciência das pessoas. O Brasil, ele é um país onde as pessoas e tudo funciona justamente aqui nos últimos dois minutos do segundo tempo é que as coisas vão acontecer. E isso é assim porque o brasileiro, ele deixa as decisões para a última hora, ele deixa tudo para a última hora, ele deixa a reflexão para a última hora. E, nesse caso, essa reflexão, ela não vai escapar, ela vai acontecer, e nos próximos dias a gente vai ver essas questões sendo lançadas aí na face da sociedade. E aí, nesses momentos finais, a melhor alternativa vai sobressair. O desenho da democracia é justamente para facilitar isso, e aqueles que não vão nos debates, aqueles que não se submetem no escrutínio e tudo, eles saem perdendo nessa reta final. E quem se preparou melhor sai ganhando nessa reta final. A gente viu o que aconteceu na Colômbia, esse ano, que o terceiro colocado acabou vencendo a eleição. E é perfeitamente possível que isso também aconteça no Brasil. E todos os motivos que eu listei e muitos outros me dizem que, ao contrário do que a maioria pensa, o que vai acontecer é o terceiro lugar ganhando no fim da eleição, no segundo turno, provavelmente. e mesmo assim, ele já ganhou, porque essa estratégia bem montada, com o livro e tudo, ela fechou o cerco sobre esses candidatos do segundo turno. E com esse cerco fechado, eles tentaram encurralar o país, mas foram encurralados pelo Ciro Gomes e nessa posição de encurralamento eles estão ficando mais nervosos e estão errando mais. E esses erros é que estão, vão acabar por fim, consolidar realmente a posição do Ciro Gomes pela perda de confiança que esses candidatos que estão liderando vão estar produzindo no eleitorado, não indo em debate, dando declarações que levantam dúvidas sobre o seu projeto, sobre o seu projeto secreto. Então, essa é a nossa leitura estratégica por hoje. E não podemos deixar de comentar que a Europa agora está aí muito mais perto do inverno, a Rússia convocou reservistas, a guerra deve se intensificar, então, isso está causando um cenário externo na Europa, assim, talvez o mais mais problemático que a gente já viveu, que a gente já acompanhou, talvez não, com certeza, o mais problemático. O Reino Unido está já movimentando os soldados, então, existe aí um cenário externo muito preocupante e o Brasil precisa, diante de um cenário assim, estar muito bem organizado por dentro. se o Brasil tiver uma crise política acontecendo, o Brasil vai ficar, digamos, mais sujeito às consequências desse conflito lá fora e vai sofrer essas consequências. Agora, se o Brasil se organizar por dentro, a gente pode não só se beneficiar desse conflito, aproveitar oportunidades, crescer, acessar novos mercados e tudo, mas também a gente pode emergir como uma liderança diplomática, geopolítica, porque o Brasil tem uma certa equidistância de vários problemas, mas, para isso, a gente precisa ter uma política interna mais organizada e, para isso, a gente precisa de um projeto claro e transparente e isso não está vindo muito nem do Bolsonaro, quer dizer, do Bolsonaro a gente já entendeu que o caos é o projeto e, no caso do Lula, esse projeto não está muito claro para quase ninguém. Então, nesse cenário, mais uma vez, a gente vê o quanto é necessário que o Brasil faça esse dever de casa, que debata seus problemas e não se prenda a uma discussão apenas estética da questão política, não seja uma discussão apenas de comportamento e de personalidades, quem tem o trejeito mais adequado ou não tem, para uma questão técnica que é o uso dos nossos recursos. O Brasil não está sendo técnico, não tem sido técnico e está na hora de começar a ser técnico, porque o preço de não ser é a gente perder metade do poder de compra da nossa moeda e meio milhão de pessoas. É muita perda para a gente voltar para a boca da urna e apertar os meus botõezinhos e esperar um resultado diferente. Pelo menos espero isso, acredito nisso e tenho fé, mas nunca se sabe, não podemos se surpreender com nada a respeito do Brasil e a gente já deu prova suficiente de que é um país que consegue ter 100% de aproveitamento zero, como se fala. então essa é a análise desses últimos dias, eu vou trazer mais algumas considerações a respeito do debate ou como que está indo nessa reta final e dê uma olhadinha nos detalhes do nosso vídeo as dicas que você pode obter com essa metodologia e no mais eu fico por aqui até o próximo vídeo um abraço para você tchau, tchau